Música Olá pessoal, bem vindos a mais um Cozinhando com Nani Hoje eu vou ensinar vocês a fazer um delicioso pudim econômico Anotem aí os ingredientes Para a calda vocês vão precisar de duas xícaras de chá de açúcar Uma xícara de chá de água e meia xícara de chá de água Em uma panela com o fogo desligado acrescente o açúcar E uma xícara de chá de água Ligue o fogo Agora em fogo médio eu vou deixar aqui sem mexer até ficar na cor de guaraná Já atingiu a cor de guaraná Acrescente mais meia xícara de chá de água E deixe ferver por mais um minuto Desligue o fogo Coloque em uma assadeira Essa minha forma ela mede 29 centímetros de comprimento por 18 de largura Então agora eu vou deixar ela aqui reservada Vocês vão precisar de um litro de leite Duas xícaras de chá de açúcar Quatro ovos Uma xícara e meia de chá de farinha de trigo E duas colheres de sopa de manteiga ou margarina Adicione no liquidificador os ovos O leite O açúcar A manteiga ou margarina E a farinha de trigo Tampe e bata essa mistura por 2 minutos Vamos lá? Prontinho Coloque o batido do liquidificador por cima do caramelo Coloque o batido do liquidificador por cima do caramelo Colocar o papel alumínio não precisa Eu gosto de colocar Aqui eu tenho uma forma com água fervente E duas colheres de sopa de vinagre O vinagre é para não escurecer a assadeira de vocês Então eu vou colocar aqui dentro da forma E vou levar em forno pré-aquecido 180 graus De 50 a 60 minutos Ou até vocês colocarem o palitinho e ele sair limpo Assim que passar esse tempo Eu volto aqui com vocês Nosso pudim já assou Agora eu vou deixar ele esfriar E já volto para desenformar ele com vocês Nosso pudim já está bem morninho Agora eu vou desenformar ele Então eu venho com a faca Solto as laterais Venho com o prato Olha isso pessoal Que lindo que ele fica Agora eu vou cortar um pedacinho Para vocês verem como que ele fica por dentro Vou cortar um pedaço Um pedacinho Olha isso Que delícia Mais um pedacinho Obrigada pela companhia Já deixe o seu like Se inscreva no canal Se vocês ainda não forem inscritos Compartilhem o vídeo com seus amigos Nas redes sociais E ativem o sininho Assim você não perderá o meu próximo vídeo Beijos E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto